O que que tu acha? Vamos fazer esse vídeo ou não vamos fazer esse vídeo? O que que é? Vamos fazer esse vídeo, é pra gente fazer esse vídeo. A galera não se inscreve, não tá se inscrevendo ainda. Não dá like, não comenta, porque a gente vai não jogar o sininho pra ver todos os dias nesse vídeo. Então a gente tem que se inscrever? Sim, é pra gente fazer essas coisas, eu gosto de fazer. Eu também acho que é da hora, mas é o seguinte, se eles se inscrever a gente faz, senão... Vamos dar um tempinho pra eles então? Vamos, deixa eu ver. Tá, então vamos esperar aqui um pouquinho aqui, espera um pouquinho. O que que tu acha agora? Será que... Ah, não. Ó, tão se inscrevendo, ó, escutou, ó. Ó, 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 caraca, ó. Aí, se liga, ó, um monte de gente se inscrevendo. Agora vale a pena nós ir. Agora eu tô. A palma então? Tá, então, ó, agora vale a pena a gente ir, porque o pessoal tá se inscrevendo, então... Tem uma música pra hoje. Hoje eu tô e Gabriel Medina. Como que é aquela música do surfista? Nossa, ela se atrapalhou toda. Por favor, Dudinha, por favor. Fumar, fumar, folha de bananeirão. Fumar da morra, eu sou de brincadeira. Gostaria, amorzinho. Tu vai amassar a prancha daqui, ó. Já trincou aqui o próximo. Escuta, Jorge. Não pode, isso é fibra. Ó, escuta aqui, ó. Eu falei pra vocês o que vai ser a ideia do vídeo? Não, eu só vou amassar. Eu quero que vocês... Eu quero que vocês fiquem animadinhas. Mas, Jorge, eu ainda não assisti, eu vou ficar animado. Sim, eu já falei que é aí pra entrar. E quase deu uma remada na cabeça dela. Tá, ó, é o seguinte. É cinco e quinze da tarde. Cinco e treze. Balneário. Daqui a... Dá isso aqui, dá. Tu vai quebrar a prancha? Ó, daqui a meia hora, já tá quase anoitecendo. Claro. E nós vamos entrar no mar. Você acha que nós vamos surfar? Você vai ensinar a nós a surfar? Não. Sabe o que nós vamos fazer? Não. Nós vamos lá na ilha. Ilha, ilha, ilha. Só que tem uma coisa, só que tem uma coisa. Tu sabe que a ilha, nessas horas, é perigoso, né? Que nós vamos entrar lá à noite. Tu imagina, na ilha à noite. E pra voltar na escuridão. Tem noção? Tá com medinho, espera? Tô. Muito, tá com medinho você também? Sim. É, muito? Não, eu sou raiz, irmão. Não, nós temos que fazer esse vídeo. Eu sou raiz. Agora nós temos que fazer esse vídeo, porque eles se inscreveram no canal. Agora nós temos que ir? Eu sou insana, Jorge. Tá insana mesmo. Vou fazer isso por eles. Ah, então tá bom. Mas a gente tem que se inscrever. Então, eles já se inscreveram? Já estão se inscrevendo aqui. Isso que eu. Bora então? Bora. Partiu? Cuida pra não deixar cair a prancha. Melhor eu levar. Acho que é melhor eu levar, né? Leva o remo aqui e eu levo a prancha, tá bom? Tá bom. Bora. Ó, aqui ó. Pega isso aqui assim. Bota aqui assim, assim. Entendeu? Ó, que fácil. Ó, ó. Hoje nós vamos nadar. Nadar na ilha dos cabras. Não, é a ilha das cabras. É isso aí mesmo? É. Bora. Então vamos. Olha lá, ó. Ó. Os piratas já... Vamos de carona com o barco? Os piratas já estão ali, tu viu? Tudo. O que é? O que foi? É o barco pirata? Olha aqui na frente. Tá vendo de amarelo? Ah. Olha lá. Ah, não. Quem que é? Ah, não. Vai estragar meu diatinho que você é, né? Quem que é? Se não vai estragar, quem seria? Então. Quem que é? Aonde? Olha bem com teu filho. Desconhece muito. Sério? Vocês avisaram eles? Não, né? Nem estamos falando com eles. Vocês estão jogando bola ali na frente, né? Ah, é por isso que o dia tá assim, ó. Nublado. E o rá? É por isso que o dia tá feio. Fábio, agora quem que é aquele de amarelo? Não sei quem que é. Ai, tu vai, pô. O que que foi, mano? Ah, Jorge, vamos passar reto. O Henrique nem conhece. E se eles olhar pra nós, a gente finge normalidade. Tá, mas vamos lá. Tá. Então tá, deixa eles lá. Deixa eles na boa, lá. Não precisa ter treta. Nada aconteceu, é. É isso aí, ó. Olha só. Lá na frente, lá, ó. Tá a ilha. Ô, Jorge, deixa eu falar contigo. Tu falou que a gente ia lá na ilha pra eles? É, você falou? Por que que eles iam estar ali, ó? Tu falou assim, irmão? Não, não, não. Eu não falei. Tu falou? Não, não falei. Não, não falei, não falei. Eu não sei, eu não falei. Tá bom, eu nem conheço eles. Eu vou passar reto e nem vou falar com eles. Não, não, não. Deixa eles pra trás. Deixa eles aí que não... Tá, então vamos, Jorge. Ó, só que é o seguinte. A ilha tá lá, ó. Não vou nem falar desse assunto. Deixa eles ali jogando bola. Ó, a ilha tá lá, tá vendo, ó? Aparentemente é perto, mas não é. É longe. Tanto é que tem um barco pirata. Ó, entre a ilha e a praia. Olha a distância. Vocês querem ir mesmo? Sim. Sim. Vamos, vamos. Não vou ter muita fé no dia. Dora aqui, ó. Do quê? Dor. Do que que é essa dor? Eu tô com a garganta louca. Olha, vamos entrar nessa água aí mesmo? Vamos. Vamos, agora que a gente tá aqui. Cinco e meia? Tá bom. Vai anoitecer? Ai, meu Deus do céu. Vamos mesmo? Tá esperando o quê? Ah, tá esperando o quê? Vamos, mas vamos. Vamos passar por eles, então. Vamos pelo lado de cá, ó. Vamos pelo lado de cá, que daí eles vão precisar ver nós aqui. Olha, eles vêm. Se a gente for lá naqueles barcos lá do canal. Nossa, eu já fui lá, já. Olha, eles vêm olhar pra nós, mano. Olha, ele viu. Olha, Fabio. Olha, Fabio. E aí? Duda. Ô. Duda. Sem brisa, Duda. Nossa, eles estão aqui. Sem brisa na cara. Não, chuta. Fabio. Nossa, eu sou muito goleira, né? Esquece. É o meu amigo da Argentina. É a Argentina, ele? Da hora. Daí, o que vocês estão fazendo aí? O que você está fazendo aí? É, eu vim dar uma nadadinha. Daí, irmão. Bom? Tranquilo? Vamos, Fabio. Vamos jogar? Aí, Fabio, tio. Bom? Ah, a outra já esquece já dos roleis. Ô, escuta, nós vamos dar um rolezinho lá no mar. Vocês vão ir pra ilha? Nós vamos lá na ilha. Aham. Você está com uma prancha aí também. Ah? Também quero ir. Você está com uma prancha aí também, mano. Você está com prancha? A prancha do teu amigo? Não, é nosso. Estava surfando. Vocês estavam no mar? Não. Nossa, mano. A gente trouxe para andar, mas a gente achou ele e a gente está jogando. Ah, tá. Não, nós vamos lá na ilha lá. Nós pode ir junto? Não, ele é da onde? Pode? Fabrício. É o Fabrício. Fabrício? Fabrício. Fabrício. Fabrício, eu entendi. Eles estão... Eles estão... Eles vão junto. Eles querem junto. Ah, vai. Fabrício. 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 Nós vamos indo na frente, então. Se vocês quiserem ir... Ah, você não sabe, Dudinho. Não passa a paz na vergonha. Tá bom? Vamos, vamos, vamos. Tchau. Tchau. Tchau, até. Tchau. Falou? Nossa, vocês duas são... Prazer, era a gente em relação a você, Jorge. Hã? Eu tenho que falar assim pra fingir que tá com a sua risa no rosto aí. Prazer, era a gente na... Entendi. Entendeu. Tá, vamos pra água, então. Oi, Jorge. O que foi? Tu vai nessa prancha junto com nós? Isso daí não vai afundar, não? Claro que não. Vai que o tubarão passa e pega em nós? Não vai pegar. Relaxa. Ô, eles vão via... Não vieram mesmo, né? Olha lá. Eu vou jogar bola. Vamos nós, então. Vou na minha área. Tá, vamos lá, Dudinho. Vamos, Dudinho, ó. Olha lá, na frente lá. Tô com essa camisa da Valentina, né? Ah, que chique. É, ô, Valentina, ó. Olha só. Bora lá, então. Velho, não vai dar a prancha no chão. Não bate a prancha no chão? Tu não queria levar agora? Leva. Meu Deus do céu. Se ela bater no chão, quebra, tá? Só pra te avisar. Não deixa cair. Tá, mas vocês estão me deixando nervoso. Não, relaxa. Vai dar tudo... Não, a prancha no chão, não. Coloca no chão. Não, não deixa cair. Meu Deus do céu. Que vergonheira. Deus do livre. Não, não deixa cair. Ô, a ilha é lá, gulinha. Ô, a ilha é pra lá. Ô, a ilha é pra lá, ó. Ela vai cair. Ô, segura aqui, pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra entrar. O Jorge e nós. Como que ele vai passar pelas ondas? Eu não tô com coragem de ir pra ilha, tá? Eu também não. Porque a gente tem... A gente tem amigos. Olha, vai, mostra pra vocês. Olha, olha, olha. Caraca, Jorge. Você é insano. Você é insano. Meu Deus do céu. Meu Deus. A gente vai ter que mergulhar, Sarah. Quando vem essa zona, tem que passar por baixo. Por baixo, vai. Segura a câmera. Um. Não, não, não. Já. É que eu quero passar por baixo pra ver como que é. Não segura. Não segura. Atroca. Tô com carros. Por que o Jorge deixa nós? Sarah. Sarah, por favor, fica perto. Mano, eu tô com muito medo. Só fica perto de mim. Dá a mão. Gente, a gente tem que dar a mão. Passar por baixo. Vem. Tá difícil. Porque essas zonas se quebrar em cima de nós, a gente não dá uma boa ideia. Só pular nessas. Mais uma. O Jorge é muito... Nada a ver, mano. Ele tá deixando nós sozinhos. Ai, calma, meu Deus do céu. Onde que o Jorge tá indo sem nós? O Jorge! Eu me afoguei. Eu me afoguei. Nossa, isso aqui tá muito perigoso, Jorge. Tudo mais, amor. Ai, entendi uma data agora. Galera, o Jorge disse que tava vindo, mas eu não tô vendo. É isso, né? Mano, olha o tamanho da sonda. Meu ouvido! Ai, calma! Eu tô puxando. Eu tô puxando. Mano, o Jorge, o senhor não falou que tava vindo! Chora! Gente, eu tô me desesperada. Tô perigoso. Ah! Jorge, cega! Nossa, eu não tô ligado aqui, um minuto! Espera. Meu Deus, eu fiquei com medo. Vai, sobe, sobe. Calma. Agora é nós, Jorge! Tudo mais inquirinho! Você tem que ir lá pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente, vai inquirado. Jorge, eu vi o tamanho das ondas? Viu. E assim ficou pronto.